Olá, vamos agora ver o lema de assombrimento não uniforme hiperbólico, que é uma aplicação de tudo que nós vimos atrás e da mesma ideia da prova de lema de assombrimento hiperbólico. É exatamente o mesmo processo. Então, já só para lembrar o que é que é uma beta-pseudo-órbita, uma beta-pseudo-órbita, então, é um conjunto de pontos, de tal forma que a imagem do m-ésimo está beta-próximo do m-ésimo mais um, do m mais umésimo. Então, esta é a definição de beta-pseudo-órbita, vamos tomar uma beta-pseudo-órbita bidirecional. Então, o teorema que nós podemos provar é o seguinte, dado uma medida invariante de probabilidade, que seja hiperbólica, com respeito a um difeomorfismo C mais Epsilon, de uma variedade compacta. Então, dado delta, existe um H, de tal forma que o bloco hiperbólico, de fato, obtido pela união, isto de fato aqui não é bem um bloco hiperbólico, isto aqui é uma vizinhança do bloco hiperbólico, dado pela união das vizinhanças das cartas de Lyapnov, a união das cartas de Lyapnov pelos pontos do bloco hiperbólico. Então, associado ao delta, que nos diz que o bloco hiperbólico tem medida maior do que o menos delta, e associado ao H, que é este fator que dá uma pequena redução, uma pequena folga nas vizinhanças normalizadas de Lyapnov. E então, para todo o alfa, existe um beta, o beta depende do alfa que eu escolhi e depende do bloco hiperbólico, de tal forma que toda a beta-pseudo-órbita, dentro desta vizinhança, ela está contida na vizinhança do bloco hiperbólico, fixada pela união das vizinhanças normalizadas de Lyapnov, das vizinhanças especiais. Então, para toda a beta-pseudo-órbita, nessa vizinhança, dentro desta vizinhança, existe um ponto da variedade, de tal forma que a órbita do Y é alfa-sombreada pela alfa-sombreia a XM-a-pseudo-órbita. Então, é exatamente o mesmo enunciado de um lema de sombreamento hiperbólico, exceto que eu não tenho um conjunto hiperbólico invariante, eu tenho um bloco hiperbólico, uma vizinhança desse bloco hiperbólico, que porta uma medida hiperbólica, e eu tomo pseudo-órbitas dentro desta vizinhança do bloco hiperbólico. Viajam só dentro desta vizinhança do bloco hiperbólico. Então, nesse caso, eu consigo sombrear uma pseudo-órbita por um ponto da variedade, que eu não consigo, em princípio, garantir que ele está no bloco hiperbólico, porque lembre, mesmo no caso hiperbólico, para eu garantir que o ponto que sombreia pertence ao conjunto hiperbólico, eu teria que saber que o conjunto hiperbólico é maximal invariante. A prova disto é muito semelhante à prova de conjuntos hiperbólicos. É, essencialmente, a mesma ideia. O que nós vamos fazer é pegar a pseudo-órbita, a beta-pseudo-órbita, para um certo beta pequeno, que nós vamos explicar como é que a gente acha o beta, e, para cada inteiro n, nós vamos sombrear de menos n até n, exatamente como se faz no livro do Bowen, onde aparece esta prova explícita, o livro do Equilibrium States Under Godic Theory of Analysis of the Phelan, ele explica isso exatamente. Desta forma, nós construímos um ponto, x' menos n, que sombreia a pseudo-órbita x'i de menos n até n. Depois disso, nós fazemos o n ir para infinito, e consideramos um ponto de acumulação y da sequência fn de x' de menos n. E este y vai ser a órbita que nos interessa para fazer o sombreamento. Na prova, nós vamos usar as variedades S' e o γ pelos pontos de x'i, pelos pontos de x'i, que existem, uma vez que os x'i, por hipótese, eles estão naquelas vizinhanças das cartas de Leapunov, estão em domínios de cartas de Leapunov. Nós usamos, então, estas variedades para construir indutivamente a sequência de pontos x'i como interseções de imagens e pré-imagens destas S'i e u variedades. E nós sabemos que todas estas estão bem definidas, ou seja, as interseções são transversais, desde que eu trabalho em vizinhanças regulares. Então, geometricamente, nós pegamos estes pontos, os pontos x'i, e eles pertencem a alguma vizinhança normal de pontos de um bloco hiperbólico. Então, estes pontos de um bloco hiperbólico que são os z's. Então, eu tenho aqui o x0, x1, x2, x3, a minha pessoa da órbita, e aqui o z0, z1, z2, z3 são pontos do bloco hiperbólico que estão perto do x0. Ao contrário, o x0 está numa vizinhança deste z0, o x1 está numa vizinhança do z1, etc. E nós vamos ver que, se o beta for bem pequenininho, então, o f de x0 vai estar beta próximo de x1, também está na vizinhança do z1. E assim sucessivamente. Então, cada um deles tem a sua imagem, as imagens vão estar próximas. Ok? Então, as linhas verticais vermelhas, elas são o variedade, são as variedades instáveis, as variedades locais, são discos instáveis, e as horizontais azuis são s variedades, são discos instáveis. Ok? Então, para que as imagens de f de x0, f de x1, f de x2, estejam nas vizinhanças normais respectivas, eu preciso de ter esta condição. Portanto, eu preciso de dizer que, eu preciso de ter que o h que é delta, portanto, h que é delta vai ser no máximo esta distância, essencialmente, ela tem que, somada a beta, que é a distância do x1 ao f de x0, seja ainda menor que o que é delta. Então, para garantir que ela é estritamente menor que o que é delta, eu ponho um xi, aqui uma folgazinha menor do que 1. Então, eu faço um xi entre o h e 1, o h estava entre 0 e 1, faço um xi um pouquinho maior que o h, e ponho esta condição para o beta. Então, o beta tem que se desfazer isto aqui. Ok? Então, eu posso sempre garantir que o beta vai se desfazer isto, desde que ele seja substituído pequeno. Ok? E vice-versa, né? Eu posso obrigar o beta a ser pequeno, desde que o xi e o h sejam bem pequenos também. A partir daqui, então, eu tenho estas construções, e reparem que eu tenho estas interseções transversais aqui, né? Estas interseções são todas transversais, destas variedades estáveis, discos estáveis, pelo f de x2. E eu também tenho estas variedades, destes discos instáveis pelos f de x2. Bom, agora nós vamos interceptar as variedades estáveis com as instáveis, a variedade estável, o disco estável pelo f de x0 com a variedade instável do x1, vamos considerar agora a imagem dessa interseção, que vai ter que estar na mesma variedade instável do f de x1, porque isto, bom, para nós também estável, né? Portanto, vai ser enviado na variedade estável do f de x1. Faço a variedade estável pelo f de x1'', a imagem deste aqui, faço a variedade, e agora faço de novo a imagem para f de x2', de novo a variedade estável, intercepto com a variedade instável do x3, e obtenho um novo ponto de x3'. Então, nós vamos ver que estas distâncias, o x1'', o x2'', etc., eles são proporcionais ao beta, portanto, elas podem ser feitas arbitrariamente pequenas, desde que eu tome o beta bem pequenininho. A prova disto é exatamente como em dinâmica hiperbólica, nós vamos usar as taxas de expansão e contração para uniformes, que nós temos nos blocos, nestes blocos hiperbólicos, nestas vizinhanças, nós temos taxas de expansão e contração uniformes, então, portanto, repetimos exatamente o mesmo argumento que obtemos para o caso hiperbólico, e temos as estimativas calculadas da maneira habitual. Então, nós provamos que sempre vale isto, aqui, estas distâncias são inferiores a constantes, ok? Portanto, obtemos a expansão, o que nós queríamos, e a partir daqui, nós pegamos agora no x3', o último ponto, claro, isto vai ser repetido em literatos, pegamos o último ponto e iteramos para trás, para f-1, tomamos a pré-imagem do x3', a pré-imagem da pré-imagem, etc., e voltamos para o x0', ok? Então, neste momento, o que acontece? Eu estou em variedades instáveis aqui, estou em discos instáveis, então eu posso garantir que a pré-imagem do x3' fica mais próxima ainda do fx1', etc., etc., e, portanto, eu consigo provar que esta x0' está próxima do x0', continua nesta vizinhança, e mais ainda que o iterado dela para a frente, visita, ele vai acompanhar a órbita x1', x2', x3', ele vai ser a minha pseudo-órbita, ok? Depois nós vamos olhar esta distância, ok? E vamos concluir que esta distância, a distância entre a órbita nova, do novo ponto que eu achei, e a pseudo-órbita é pequena. Resultado que nós já sabemos, essencialmente, pelo mesmo argumento do caso hiperbólico, ok? Então, estas estimativas todas vão depender das constantes, mas não vão das constantes que eu escolhi, da taxa de expansão, contração, do beta, daquelas constantes obtidas atrás, mas não vão depender do número k de iterados. Então, nós obtivemos uma certa, um certo ponto, que eu vou chamar aqui um x0 de k, que ele sombreia a pseudo-órbita de x1 até xk, desde que eu tomo um xi e um beta bem pequenos. A partir daqui, nós consideramos agora o pedaço de pseudo-órbita de x menos k até xk. Encontramos o x' menos k que sombreia este pedaço. Definimos agora x de k como sendo o fk do x' menos k. Então, o f i xk com o i de menos k até k, ele sombreia, alfa sombreia, a pseudo-órbita x i de menos k até k. A partir daqui, nós fazemos o k para mais infinito e consideramos o seu ponto de acumulação, o ponto de acumulação x0 barra dos xk, deste xk aqui, e verifica-se que agora esta nova órbita, a órbita do x0 barra, vai sombrear toda a pseudo-órbita inicial, para qualquer que seja o i fixado, ele sombreia esse iterado. Pronto, então nós obtivemos um ponto da variedade cuja órbita, alfa sombreia, uma dada pseudo-órbita. Ok? E a ideia, exatamente, aqui não tem nenhuma ideia nova, não tem nada de novo, nós estamos simplesmente usando a expansão e contração uniformes e os ângulos uniformes também em vizinhanças de um bloco hiperbólico. Portanto, eu fico sado nessas vizinhanças, eu olho pseudo-órbitas que viajam dentro dessa vizinhança e repito o argumento hiperbólico para obter uma órbita que sombreia. Mas não consigo garantir que o ponto que sombreia seja um ponto do bloco hiperbólico inicial. Ok? Porque eu não tenho, que eu não sei a priori que esse bloco hiperbólico é o maximal invariante. Ok? Ele nem sequer é um conjunto invariante em geral. para obtermos agora órbitas periódicas hiperbólicas densamente no suporte de uma medida hiperbólica que é o próximo resultado nós vamos usar também estas variedades estáveis e instáveis para e o teorema de recorrência e o closing lema de forma combinada. Então o suporte de uma medida relembrando é o conjunto dos pontos que admitem vizinhanças arbitrariamente pequenas como dizia positivo. Esse é o suporte de uma medida. Ele é um conjunto fechado e claro ele é de fato o maior conjunto fechado cujo complemento tem medida nula. vamos escrever esta notação per de f índice h para o conjunto o conjunto dos pontos periódicos hiperbólicos da aplicação f. Então seja mi uma medida hiperbólica de um conjunto de um difeomorfismo ser mais alfa numa variante compacta para algum alfa positivo então o suporte dessa medida hiperbólica está contida no fecho do conjunto das órbitas periódicas hiperbólicas. Como é que nós provamos isso? Tomemos um ponto no suporte tomemos um alfa positivo e tomemos um delta positivo pequenos de tal forma que um bloco hiperbólico de tamanho de massa delta ou menos delta um lambda delta intersecte uma vizinhança de x0 com o raio alfa sobre 4. Então nós usamos o beta este o beta que nós que vem do closing lema para um certo h de tal forma que o h seja bem pequenininho de tal forma que aconteça que o 3h a delta seja menor que alfa sobre 4 isto vem do enunciado do closing lema este a delta é uma constante que depende do bloco hiperbólico e que dá e que é uma constante que dá a distância a maior distância entre a órbita periódica e o ponto inicial não é? Vamos escolher então um conjunto B dentro da bola do x0 de raio alfa sobre 4 de tal forma que o seu diâmetro seja bem pequenininho seja menor que beta e ele intersecte o bloco hiperbólico com medida positiva então eu posso fazer isto porque eu posso fazer estas coisas porque se x está no suporte então uma vizinhança dele por exemplo a vizinhança de raio alfa tem massa positiva portanto se eu tomar um delta bem pequenininho como a massa do lambda delta é maior que 1 menos delta ok se eu tomar um delta bem pequeno então a massa de lambda delta ela é maior do que 1 menos a massa da bola x0 raio alfa sobre 4 portanto eles têm que se interceptar ok se eles fossem disjuntos então a massa de lambda delta mais a massa da bola em torno de x0 seriam os dois somados se eles fossem disjuntos somados seriam maior que 1 ok então fixado o alfa sobre 4 1x0 no suporte esta bola tem medida positiva e agora tomo um delta menor que a medida dessa bola de tal forma que o lambda delta bloco hipervólico associado tem a massa maior que a menos delta então eu garanto que isto certamente acontece a massa da intersecção é positiva sendo esta massa positiva então existe um conjunto B ok com massa positiva dentro do lambda delta dentro da bola também um conjunto B nesta intersecção com massa positiva e com diâmetro arbitrariamente pequeno menor que o beta menor que um certo beta por exemplo o beta que vem do closing lembra dado portanto fixado alfa sobre 4 eu arranjo um h de tal forma que o a delta que depende do lambda delta vezes o h seja menor que o alfa sobre 4 e a partir daí eu arrumo o meu beta e depois este diâmetro pode ser feito arbitrariamente pequeno basta basta tomar um conjunto de medida positiva vai existir vai existir um conjunto de medida positiva aqui e se o diâmetro não for menor que beta eu simplesmente pego uma bola de raio beta sobre 2 e intersecto com o B agora uso do teorema da corrente do pancarré o teorema da corrente do pancarré vai-nos dizer que existe um ponto de B que está em lambda que retorna em B não certo e trato no futuro e portanto como o diâmetro é menor que beta de que beta o diâmetro do B significa que a distância do x ao fm de x que retornou tem que ser menor que beta agora uso o closing lemma agora o closing lemma a ruma garante a existência de uma orta periódica com um período pelo menos m ok e que dista de x menos que 3h a delta que eu construí de forma que ele fosse protocolo sobre o outro ou seja eu consegui que a distância do p até o x que eu tomei no B de retorno era menor que alfa sobre 4 então a distância do p ao x0 ponto original é menor que a distância do x ao x0 do x ao x0 mais a distância do x ao p que é tudo alfa sobre 4 portanto isto é menor que alfa sobre 2 concluímos que numa vizinhança de raio alfa sobre 2 do ponto x0 qualquer que eu tinha fixado no suporte eu tenho alguma orta periódica hiperbólica aí nessa vizinhança e o alfa essencialmente é arbitrário o alfa pode ser feito arbitrariamente pequeno portanto isto mostra que o ponto x0 do suporte ele é arbitrário ele está no fecho das órbitas periódicas hiperbólicas portanto o suporte está no fecho das órbitas hiperbólicas hiperbólicas isso completa a prova do resultado ok mais ainda nós podemos ir um pouco mais longe nós podemos provar que pontos regulares de uma medida hiperbólica que não tem átomos temos que excluir os átomos aqui eles são de fato acumulados por interseções homoclínicas transversais entre variedades estáveis e instáveis de alguma órbita periódica então repare o que vai acontecer vai acontecer que se eu tiver uma medida hiperbólica ergódica medida de probabilidade invariante hiperbólica e ergódica e contínua ou seja ela não tem átomos uma medida que não tem átomos para um difeio sem mais alfa para uma certa variedade compacta então existe um certo ponto periódico hiperbólico tal que o suporte está contido na sua classe homoclínica está contido no fecho das interseções transversais da variedade estável com a instável dessa órbita periódica p então além de nós garantirmos que os pontos periódicos são densos no suporte da medida hiperbólica se essa medida hiperbólica for ergódica e não tiver pedaços atómicos não tiver átomos então eu posso ainda mais posso dizer que densamente no suporte eu tenho interseções homoclínicas transversais de uma certa órbita periódica como é que nós fazemos isso observamos o seguinte como a medida não tem átomos pelo que nós já comentamos e nós vamos ver isso demonstrado no próximo vídeo então os expoentes de Lyapnov não podem ser todos negativos nem todos positivos porque se isso acontecer então a medida é atómica e portanto o espectro de Lyapnov tem que ter expoentes positivos e negativos e só isso não pode ter expoentes nulos também porque ela é hiperbólica então fixado novamente um ponto x no suporte um certo raio tomemos de novo aquele delta que faz com que essa bola em torno de x0 de raio alfa sobre 4 interceptado colamos a delta seja que tem massa positiva mas como mi não tem átomos nós podemos encontrar dois pontos nessa bola tal que para todos os rs positivos todos os raios esses dois pontinhos são centros de bolas disjuntas que também interceptam o lambda delta como de positivo ok eu posso assumir que a distância entre os dois pontos seja bem pequenininha seja menor que alfa sobre 4 seja menor que um certo raio especial que é aquele corolário da mudança de vizinhanças regulares que diz que eu posso mudar de uma vizinhança regular para a outra de forma que seja muito próxima de identidade a mudança de coordenadas ser um próximo de identidade ok porque é que eu posso fazer isto uma vez que a medida não tem átomos né bom como ela não tem átomos ok eu tenho que eu não posso dizer que o x0 é um átomo em particular né então vai ter que existir pontos próximos de x0 quando a massa também vai ser positiva ok porque se isso não acontecesse então o x0 seria um átomo ok então eu posso encontrar estes dois pontos aqui e além disso agora eu posso fazer o que eu posso pegar dois subconjuntos dessas bolinhas muito pequenininhas dois subconjuntos disjuntos dessas respectivas bolinhas bolinha de x1 e bolinha de x2 que interceptam o lambda delta com massa positiva e com diâmetro arbitrariamente pequeno ok e agora tomo e vou tomar o h aquela folga vou tomar aquela folga da vizinhança extremamente pequena para garantir que as órbitas vão viajar de maneira disjunta no futuro tá eu só construí usei agora usei essencialmente a não existência de átomos para repetir a construção anterior garantindo que eu tenho duas bolinhas disjuntas que intersectam uma um bloco hiperbólico com medida bem grande ok então o que é que temos aqui o nosso desenho assim esquemático a gente começa com o x0 com a bola inicial e depois tomo dois pontos x1 e x2 com bolinhas bem pequenininhas que intersectam o um bloco hiperbólico com uma certa massa positiva e essas bolas são disjuntas ok o que é que eu vou fazer eu vou obter numa das vizinhanças vizinhas na x1 vou obter uma orta periódica hiperbólica pelo mesmo argumento anterior na outra vizinhança eu vou obter outra orta periódica hiperbólica pelo argumento anterior ok o mesmo argumento mas agora pelo fato de estas os x1 e os x2 estarem muito perto e estarem suficientemente perto para que as cartas de Lyap 9 tenham mudanças de coordenadas próximas à identidade isso vai me garantir que eu também vou ter variedades estáveis e instáveis das órbitas periódicas que eu construí pelo argumento anterior essas variedades estáveis e instáveis elas cruzam as respectivas cartas de Lyap 9 mas essas cartas de Lyap 9 estão quase sobrepostas então essas variedades estáveis e instáveis se intersectam transversalmente neste ponto z então todas as órbitas periódicas que eu vou obter pelo argumento anterior elas são homoclinicamente relacionadas usando novamente vou repetir o argumento que eu falei usando o tirama da recorrência de Planca Ré em cada uma das bolinhas eu vou obter pontos periódicos P1 e P2 um na vizinhança de X1 outro na vizinhança de X2 que são disjuntos porque as vizinhanças são separadas são separadas de tal forma que a variedade estável de um intercepta transversalmente a variedade instável do outro tá e o ponto esse ponto de intersecção tem que estar na bola original ok? tem que estar na bola original porque as variedades estáveis e instáveis elas são relativamente pequenas elas estão nas vizinhanças normais do meu bloco hiperbólico então o ponto de intersecção não vai estar muito longe então está perto do ponto original então como o raio da bola original pode ser feito arbitrariamente pequeno e posso diminuí-lo então isto mostra que o suporte da medida este argumento já provou que o suporte da medida é o fecho todo o ponto é aproximado por pontos que estão na intersecção transversal de duas órbitas na intersecção heteroclínica entre a variedade estável de alguma órbita periódica hiperbólica e a variedade instável de alguma outra órbita periódica hiperbólica portanto agora preciso mostrar que eu posso assumir que estas duas órbitas periódicas hiperbólicas são a mesma órbita periódica hiperbólica ok? então para garantir que eu posso tomar a classe homoclínica de uma única órbita periódica hiperbólica temos de usar agora a ergoticidade da medida uma medida ergódica então existe um ponto de órbita densa no suporte ok? a partir daí nós repetimos este procedimento para qualquer outro ponto do suporte em vez de começar agora no x0 começo num outro ponto qualquer x0 linha e repito tudo obtenho dois pontos p1 linha p2 linha perto do x0 linha que são homoclinicamente relacionados é exatamente como estes aqui certo? mas eles também são homoclinicamente relacionados aos dois pontos originais como? porque eu posso usar as variedades estáveis e instáveis de w ok? porque que eu posso usar as variedades estáveis e instáveis de w eu posso usar as variedades estáveis e instáveis de algum iterado do w que vai obrigatoriamente passar perto do p1 do p2 e do p1 linha do p2 linha ou seja para um certo p para um certo w eu sei que vou ter a órbita a órbita do w vai passar perto de um outro ponto p' qualquer e vai passar perto de um certo qualquer ponto p ok? então o que vai acontecer é que como eu estou como eu posso assumir que a minha órbita densa ela vai passar perto desses pontos periódicos que eu já construí então ela vai passar dentro das vizinhanças de Leapron dentro das cartas de Leapron portanto ela vai ter ela vai ter a sua variedade estável e a sua variedade instável com comprimento grande cada ponto do w já que o w é um ponto genérico para a medida ok? é um ponto de órbita densa eu posso assumir que ele é um ponto genérico para a medida também ok? então eu vou ter que as variedades estáveis e instáveis do w vão interceptar transversalmente as variedades estáveis e instáveis dos pontos períodos que eu já construí resulta que esses pontos são homoclinicamente relacionados então eles estão todos na mesma classe homoclinica não é? porque toda a variedade estável e instável desses pontos são intersectam as variedades estáveis e instáveis de um outro da órbita densa um ponto de órbita densa então todos eles pertencem à mesma classe homoclinica e portanto provamos que existem que existe uma única classe homoclinica que é densa no suporte de qualquer órbita de qualquer medida hiperbólica medida invariante hiperbólica ergódica sem átomos em seguida nós vamos usar estas construções para exibir o que? ferraduras dentro do suporte de medidas hiperbólicas o que é relativamente simples uma vez que nós já temos classe homoclinica portanto nós temos interseções transversais entre variedades estáveis e instáveis dentro do suporte de medidas hiperbólicas ok? Então no próximo vídeo nós vamos falar sobre isso dois e dois aí Abertura